Música Galera, após anos trabalhando aqui na Central com o AIT, trazendo diversas notícias pra vocês, muitas bizarras e é claro, muitas falando de streamers, cara, eu costumo não me surpreender mais com essas garotas que ficam utilizando do seu público como verdadeiros gados, né? Pedindo dinheiro, mostrando decote, pagando de bonitinha, hahaha, eu sou solteira, hahaha, me dei dinheiro, né? Aquela coisa que é assim, não tem mais o que fazer, né? Tem gado pra tudo, tem gado pra dar dinheiro pra todo mundo. É o rebanho inteiro, né? É um rebanho online. Só que galera, a streamer que a gente vai trazer pra vocês hoje, cara, ela é tão, mas tão safada, mas é tão, mas tão esperta, que ela vai lá e literalmente ela fica provocando os seus gados, fica provocando os seus fãs, falando que ela quer ficar com um nerdzinho gamer da Twitch. Mano, parece brincadeira, mas é verdade. Essa mina utiliza de todas as artimanhas possíveis. Galera, quem fala com vocês é o Laiana Central, e agora eu e o White vamos explicar pra vocês a história dessa streamer piriguete que provoca os seus gados pra conseguir mais grana, como sempre, né, cara? É aquele empoderamento feminino, né? É um empoderamento feminino em toda a sua força. Olha, cara, imagina você, você está no mês de setembro, no FAP setembro rolando, aí você entra numa grande tweet aí, né, pra... A gente tá falando o nome da plataforma, dane-se agora, já foi. Pode desmonetizar, já cansei. Não tem problema. Você entra lá na live dela e você percebe que ela começa a falar que quer fazer sesho com um nerdzinho da Twitch que está assistindo ela. E aí eu te pergunto, como você fica no no FAP setembro? Você já... Mano, o gado, sabe o que ele faz? Ele tem a carteira dele, né, no bolso. Ele tira a carteira, pega as notas e começa a tentar socar na tela do computador assim, ó. Tenta colocar no short da mina lá da Twitch. É isso que ele tenta fazer. Eu estou jogando meu dinheiro no monitor, mas não tá indo. Exato. Como é que funciona essa máquina? Eu não tô conseguindo. Mano, pelo amor de Deus, né? Vamos passar essa história pra vocês. É uma história ridícula, simplesmente absurda. A gente vai passar as informações pra vocês entenderem. Mas antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui da Central, porque assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade do canal, beleza? Galera, a streamer que a gente vai falar com vocês hoje é a incrível, é a maravilhosa, é a streamer Bridgette DeVue. Ela que faz streamings na plataforma Twitch. Ela também adora ficar postando coisas no Instagram. E ela, inclusive, ela é uma autora. Ela já publicou um livro de poemas, ó. Olha só como ela é culta. Bridgette Lispector. Bridgette Lispector. Mano, como ela é culta, né? A gente já vai explicar algumas coisas sobre o livro dela, né? Que, por sinal, é um livro roubado. Tá, galera? Depois a gente vai explicar bonitinho. Mas basicamente ela tem um livro roubado. Ela roubou todos os poemas que ela montou nesse livro dela. Então, tipo, isso aí já dá um vídeo, né? Bem legal. Mas depois a gente explica mais. Mas, assim, dá pra ver que ela é uma mulher culta. E é uma mulher forte e independente. Ela claramente não precisa de nenhum homem na sua vida. Ela é uma mulher forte e independente que tá aí dando a cara a tapa. Na verdade ela precisa, porque ela tava pedindo em live. Mas beleza. Mas olha só. O que aconteceu foi que, recentemente, ela foi banida da Twitch. E aí, o que acontece? Vendo algumas fotos, vendo alguns momentos da sua stream, você pensa, tá, ela foi banida por ficar mostrando conteúdo impróprio, né? Ela tá claramente ali com pouca roupa, né? Ela tá numa posição, né, meio que, meio propícia a ficar vendo, né? Falou alguma besteira, não sei. É, você fica pensando que é uma coisa inapropriada dela, correto? Mas não. Ela foi banida porque o chat dela tava falando coisas inapropriadas demais. E aí a Twitch teve que derrubar o canal dela. É aquilo que a gente fala, né? Tipo, o criador tem que cuidar do próprio chat, né? Você não pode simplesmente deixar o chat falar o que quiser, tem que moderar. Tem que botar, pelo menos, pessoas confiáveis pra isso, né? Exato. Porque, de uma certa maneira, a Twitch acredita que os seus streamers são responsáveis pelo seu chat. Então, eles têm que moderar, têm que colocar moderadores pra também ajudar a administrar, né? Recrutar moderadores. Tem que dar ban, tem que dar mute. Então, tipo, o cara não pode só ficar no bem bom transmitindo. Ele também tem que cuidar do que eles estão falando. Só que assim, como, como que vai controlar um chat dela, sendo que o chat dela, né? É o espelho dela, né? É inapropriado. É o espelho dela. Como que vai controlar um chat que só tá refletindo o que ela fala? Porque o que acontece? Nas streams dela, ela não faz conteúdo tipo, vou ficar jogando videogame aqui, vou ficar batendo papo. Não. Ela faz batendo papo, só que sem limites. Como é que eu posso dizer? Olha o título dessa live stream que ela fez. Me pergunte o que quiser. Não há limites. Not safe for work. Que traduzido pro português ficaria uma live stream que não é apropriada para, né? O trabalho, para outros locais com outras pessoas ao seu redor. Você não vai fazer isso em público. Porque vai dar merda. É isso. Isso. E aí na live stream dela, ela tá batendo papo com seus inscritos, respondendo perguntas como Quantas vezes você já transou? Você é aberta ou apertadinha? Qual a sua posição sexual predileta? Mano, eu não tô zoando. Isso daqui é o chat dela e ela não acha isso ruim. Pelo contrário, ela responde estas perguntas. É uma sexóloga nata. Mano, o que falar desta... Aliás, ela respondeu que a posição sexual predileta dela é a posição do gatinho. Você sabe qual que é a posição do gatinho, White? Quando ele tá se espreguiçando assim, né? Com os braços lá na frente. E aí levanta a bunda. Então, ela gosta de ficar assim. Ela bota os braços pra frente, levanta a bunda e vai. Mano, então assim. É isso que acontece nas streams dela. Entendeu? Ela fica falando dessas coisas. Ela fica falando, né? De sexo, basicamente. Porque assim. A mina fica com esta pouca roupa. Fica nessa posição, pedindo grana. E eu te pergunto. Você acha que ela vai falar do quê? Vai falar sobre o clima, o tempo, política? Não. Mas por que você tá falando isso lá? Sendo que ela já falou que o conteúdo dela não é sexual, cara. Ah! Não. Isso daqui é uma outra pérola, gente. Isso daqui é uma outra... Até apareceu, né? Em alguns websites. Que essa streamer falou por que a transmissão dela não é uma pornô. Entendeu? Então, lá em junho... Mas que não é, a gente sabe. Mas é bem perto, né? Pelo amor de Deus. Então, olha só que incrível. Lá em junho, né? Ela falou pro público por que aquilo lá não era um conteúdo sexual. Entendeu? Porque ela começou a aparecer nas streams com essa pouca roupa. E começaram a reclamar. Falaram, mano, você tá fazendo coisa pornográfica. Mano, você tá com pouca roupa. Tal, tal, tal. Uma pessoa com decência. Uma pessoa com cérebro soltou essa. Aí ela. Qualquer um que pensa que o que eu estou fazendo é algo pornográfico. Certamente nunca esteve na cama com uma mulher vestindo pijamas. Ou nunca ficou perto de uma garota que só usa pijamas. Tipo, cara, vai me dizer que isso daqui é só um pijaminha. Sério? Isso é um pijama? Você tá na Twitch assim, você tá na Twitch assim, pra um monte de gente, falando esse tipo de coisa, respondendo esse tipo de pergunta, aí você quer falar que não é? Não, e ainda ela teve a cara de pau de falar que a Barbie usa as mesmas roupas que ela. E às vezes até menos roupas do que ela. Exatamente. Ela falou que, tipo, aí vocês estão reclamando de mim. Tipo, mano, olha pra Barbie. A Barbie usa bem pouca, menos roupa do que eu. Tipo, o quê? A Barbie usa menos roupa que você. Mano, o problema é o conjunto da obra, tá ligado? É a forma como ela se comporta em live stream, junto com as palavras que ela fala em live stream e perguntas que ela provoca os fãs a fazerem no chat. Entendeu? Essa é a diferença. Não, e aí eu te pergunto. Ela fala que isso daqui, não, isso daqui não é pornográfico, só estou utilizando pijamas. Se você tá reclamando disso, você nunca foi pra cama com uma mulher de pijama. Tipo, White, olha pra roupa dela. Eu quero que você seja bem honesto comigo. A Lorraine usa isso como pijama, sua namorada? A sua namorada utiliza isso como pijama, White? Hum, não. Você já ficou com alguma mina na terra que usou roupas assim como pijama? Não. Mano, isso não é pijama. Nem aqui, nem da Indonésia, nem na cabeça da minha rola. Isso daqui não é pijama, velho. Isso daqui é claramente uma roupa que tá sendo usada pra sexualizar você mesma. Então assim, mano, é isso que eu não aguento, tá ligado? As minas ficam falando, não, porque os homens estão sendo machistas, os homens estão querendo nos reprimir. Eu posso utilizar a roupa que eu quiser e andar na rua com a roupa que eu quiser? Pi, 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 pi. Mano, ela tá usando essa roupa pra quê? É porque ela tá com calor? Mano, o meu problema é isso. Tem uma lareira atrás dela. Tem uma lareira atrás dela. Então primeiro, ela não está com calor. Ela tá com pouca roupa por quê? Pra chamar atenção, caralho. Ela vai me dizer que... Não, os homens são machistas. Não, é vocês que ficam pagando de piriguete pra se aproveitar dos gados, mano. Aí eu não aguento, velho. Eu sou obrigado a ver isso e ficar quieto. E se eu falo, ah, eu sou machista. Aí a central é machista. Ah, o Lion e o White são machistas. Ficam falando mal das meninas porque elas usam pouca roupa. Tadinha da mina, ela só tá pelada pedindo dinheiro. E eu não posso falar que ela é piriguete. Ah, não, velho. O meu problema com tudo isso não é a questão dela usar ou não, porque ela faz o que ela quiser. O problema pra mim é hipocrisia. É você chegar e falar, não, eu faço isso aqui, mas o meu conteúdo não é isso. Sendo que ele é. Esse é o meu problema. Se você quer fazer alguma coisa na sua vida, então encare que você é essa pessoa. Simples assim. Eu, cara, Lion, eu tive um momento na minha vida que eu falei assim, ó. Eu quero ter barba. E eu sempre gostei de ter barba grande. Mano, eu sabia que eu ia me chamar de Papai Noel. Eu sabia que iam falar que eu sou muçulmano. Iam falar que eu derrubei as Torres Gêmeas. Mano, eu sabia, velho. Mas e daí? Eu quero ser assim e ponto. Se você quer fazer isso por dinheiro, se você quer ir lá na Twitch fazer live com essas roupas pra provocar, ficar falando putaria com teu público. Mano, encara que você é soft porn. Acabou. Você podia estar em outro site fazendo isso sem roupa, ganhando mais dinheiro. Olha só. Pois é, né? É, mano. Aí o que acontece? Mano, ela é tão absurda. Essa mina é tão absurda. Que eu te juro. Olha só. Nesse clipe, ela tá falando abertamente que ela daria pro XQC, que também é outro streamer. E ela falou que, inclusive, eles deveriam fazer uma fita pornô juntos. Tipo, mano. Olha o papo que ela tem. E ela vai me falar que não, meu conteúdo não é pornográfico. Eu só tô usando pijamas. Não, só falta ela dizer que também não é mais 18 também. Só falta isso. Pelo amor de Deus. Vai dar meia hora de bunda com o relógio parado. Mano, é impressionante. E cada vez que a gente traz uma notícia de streamer aqui na central, eu fico cada vez mais revoltado, mano. Tá ligado aquele movimento Man Go Their Own Way? Mano, cada vez mais eu acho que a galera tem que ir pra esse movimento mesmo. Porque olha o que as minas tão fazendo. As minas tão se aproveitando, velho. As minas se aproveitam cada mês mais, mano. Cada vez mais. Mas o problema eu acho que não é não só a mina. É o cara que tá aí iludido, tá ligado? É como eu falei. O cara tá aqui na tela. Ah, eu tenho chance. Um dia eu vou pegar ela. Olha só, ela tá me provocando. Ela disse que é apertadinha pra mim. Mano. Pelo amor de Deus, cara. Inclusive, é aí que chega o ápice, né? É aí que chega no título deste vídeo. Que ela fica provocando o seu público, seus gados. Por quê? Olha só. Ela fica analisando. Ela tem um momento na live dela que ela fica analisando e dando notas pra selfies dos seus seguidores. Então o gado vai lá, dá uns 20 dólares. Manda a foto, né? Manda uma foto dele. Isso. E aí ela pega, abre a foto dele e fica falando. Ai, você é meio roqueirinho, né? Isso é legal. Isso é bonitinho. Te achei fofo. Tal, tal, tal. Ai, você é meio cheinho. Você não é gordinho. Você é fofinho. Ai, eu achei isso interessante. Tipo, ela nunca fala mal dos caras, obviamente. Por quê? Porque ela ganha pão dela, né? Esperta ela. Só que aí, o que ela faz, mano? Ela fala no chat que ela adoraria transar com um gamer nerd da Twitch pra ter experiência diferenciada e confirmar com ela mesma que eles também fazem gostoso. Tipo, mano... Olha isso. Na Twitch. Na Twitch. Ela fala que queria ficar, né? O site que era pra jogar videogame. Pra você ver os cara pro player jogar videogame. Você tá vendo uma mina falar que quer uma experiência diferenciada com um nerd da Twitch. Parei. Então, galera. A mina que vai lá, fica desse jeito, fala coisas assim. E fala que quer ficar com um gamer nerd da Twitch. Eu te pergunto. O que ela tá fazendo? Ela tá provocando seus gados. Ela tá manipulando seus gados. Pra eles pensarem. Ai, se eu dar 50 dólares pra ela, é possível que ela fique comigo. Existe uma pequena possibilidade. Tipo, mano... Eu não sei o que é pior. Ela se aproveitando dos caras, ou os caras sendo burros, imbecis o bastante, de ficar dando dinheiro pra ela. Porque, mano, ela já recebeu doação linha de 5 mil dólares. 5 mil dólar. Alguém doou 5 mil dólar pra piriguete. E ela ainda tá fraca, né? Porque tem outras aí que é 800k, né? Na conta. E eu te pergunto. Eu te pergunto. O cara doou 5 mil dólares pra ela. Ele comeu ela? Ele comeu... Não comeu ela! Mano, você paga 20 mil reais e você não come a mina. Você tá de brincadeira. Ele não comeu. Eu duvido. Claro que fez, cara. Em pensamento. Mano, com 20 mil reais dá pra comer tantas pessoas. Com 20 mil reais você vai pra... Mano, ela é de Los Angeles. Você compra um carro, velho. E busca ela ainda. Não, que carro? A gente tá falando de comer pessoas. Olha só. Ah, ok. Ela é de Los Angeles. Com 20 mil eu pago uma passagem de avião pra ir pra Los Angeles, como umas 50 pessoas no centro de Los Angeles, compro um Playstation 4 Pro e volto pro Brasil depois de ter comido muita gente. E se bobear, sobra dinheiro pra comer mais gente aqui no Brasil. Esse é o terceiro vídeo que você dá exemplo, que você vai pra Los Angeles e pega um Playstation 4 Pro. Eu queria entender o que é esse sonismo lá. Ah, é a central sonista. Eu não tô entendendo. Por que não o Xbox, cara? Por que não o Nintendo? É porque eu jogo os games de Xbox no meu PC. Mano, tem que ir lá. Em vez de pegar 50, pega 45 e pega os 3 consoles. Pronto. Resolvido. Ah, mano. Ah, não, velho. Os caras doando 20 mil dólar pra ela e não comem a mina. É um nível de gadismo absurdo. Muito absurdo. Não falta pra essas pessoas. Então, fica quieto, Lani. Não, e o engraçado é que ela faz tudo isso. Ela fica falando dessas coisas. Fica pedindo dinheiro. Fica vestida dessa maneira. E sabe qual que é a frase que ela adora ficar soltando? Eu sei, cara. Posso falar? Fala. É que a aparência não é nada. A beleza está por dentro de você. Só que é por dentro de você aonde? É por dentro do seu bolso, da sua carteira. A beleza tá ali. Se você me doar um dinheiro, você vai ser a pessoa mais linda desse mundo, Lian. É nóis. Ah, mano. Eu não me aguento. Eu não me aguento. Mano, tem coisa mais clichê que isso, cara? Eu acho que só tua mãe dizendo que você é bonito. É, sua mãe nunca vai falar que você é feio. Quando a mãe diz que você é bonito, porque pra sua mãe, galera, você sempre vai ser bonito. Não tem essa. A mãe é a pessoa que te ama na vida. Então, tirando isso, mais clichê que isso, é só a pessoa dizer que a aparência não importa. É lógico que a aparência importa. É lógico. Pode ser a porta. Mano, se não importa 100%, pelo menos metade. Mano, pelo amor de Deus. E tipo, tá ligado lá na stream quando tem lá doador mais recente, aparece o nome da pessoa? E aí não tem tipo o maior doador, a pessoa que mais doou. A pessoa que mais doou, aparece lá como stream daddy. Tipo, o daddy dela. Então, assim, você vai me dizer que a aparência não é nada. Eu queria ver ela pegando o Ronaldinho Gaúcho e dizendo que a beleza tá dentro dele, velho. Mano, é aquelas minas que ficam com o Neymar, é as minas que ficam com o Ronaldinho, com o Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Porque a beleza está... Não, mas o Ronaldo prefere outra coisa. O Ronaldo prefere outra coisa muito mais complexa, né, cara? Exato. Mas, mano, eu fico pasmo com essas minas. O nível de gadice tá ultrapassando todos os limites. Tá, mas a gente falou tudo isso e não falou ainda do livro dela. Olha, eu acho que eu vou falar bem a real, galera. Essa do livro vai ficar pra outro vídeo. Porque, mano, é uma história tão absurda, mas tá absurda. Ai, vamos fazer que nem o YouTuber Team? Explosão de likes, gente. Se tiver explosão de likes, a gente vai fazer outro vídeo. Mas, gente, ai, se esse vídeo passar de 5 mil likes, eu vou fazer a parte 2, hein? Vou fazer recorde de likes, tá bom? Não, galera, tamo zoando, tamo zoando. A gente vai fazer, mas é que tá muito grande o vídeo já. Não, mano, pelo amor de Deus, já tá batendo uns 18 minutos. Então, vamos acabar por aqui, tá ligado? Depois a gente faz outro vídeo falando dela, né, pagando de Clarice Lispector. É um absurdo, a gente vai explicar tudo pra vocês em outro vídeo. É, eu não vou dizer que ela roubou, mas parece que ela deu uma pesquisada aí, né? Não, não, não. Tem que ser muito ingênuo pra falar que ela não rouba. A gente vai explicar tudo pra vocês no próximo vídeo, beleza? Mas antes, White, antes de eu finalizar o vídeo, como a gente sempre faz, eu quero te fazer a verdadeira pergunta principal desse vídeo. Pergunta do milhão. É, a pergunta do milhão. Qual é a sua posição sexual prodileta? A dela é do gatinho. A dela é do gatinho, qual que é a sua? A minha também. Eu vou seguir na onda. A do gatinho é muito boa. Mas e o cachorro, cara? Você não faz o toguinho? Você não gosta do cachorrinho, cara? Qualquer uma, velho. Qualquer uma é boa, velho. Dane-se. Não tem chupada, é qualquer uma. Não tem o doce. Qualquer uma é bom, né? Tá bom. Assim que é bom, porque palpa toda obra, literalmente. É, qualquer uma tá bom. Até de cabeça pra baixo. Caralho! Plantando bananeira. Ai, meu Deus do céu. Mano, nosso conteúdo não é desse tipo. A gente só tá zoando aqui. Você acha que vai monetizar esse vídeo? Não, jamais. A gente já tá soltando tudo agora pra liberar, né? A gente tá segurando há bastante tempo aqui. É, já pode escaralhar. Já escaralhou esse vídeo inteiro, então acabou, acabou. Mas assim, galera... Vamos botar mais 18 pra esse vídeo também. Instrução de idade. Not safe for work, né? Não tem limites. Que nem a stream dela. Exato. Mano, na boa. Agora que você já entendeu toda a história dessa mina, eu te pergunto. Qual que é a sua opinião em relação ao ban dela? Você acha que o ban dela é justo? Ou foi uma injustiça com a coitadinha? Você acha que ela realmente não faz conteúdo pornográfico, que é só pijamas? E me fala, você doaria pra ela? Você tentaria aparecer nas selfies dos seus inscritos? Deixa seu vídeo nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam dela e dos gados dela. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, galera. Valeu!